Ou que alguém lhe julgue, eu vi a inveja comprar o homem Pro homem comprar algo inútil, chega a ser cômico e lógico Vê que cê pode ser o próximo, número de um código Me diz que o ser humano é tão tóxico E eu já me cansei dos meus próprios porquês A má amei doeu e hoje eu vim queimar buquês Fazer valer o sentimento, não fora procure dentro É essa intolerância que ainda vai matar vocês Vai vendo, nem tudo vê, tu leva